Fala, meu povo! Sejam muito bem-vindos ao Podestréias, o podcast em parceria com a UCI e com Multistúdios. Hoje, por motivos de gestação, eu estou sem a Cris, porque ela ficaria enjoada de participar, mas trouxe convidados muito especiais para participar comigo desse papo sobre o filme Venom, o terceiro filme da saga, e com vocês eu tenho aqui do meu lado o legado da Marvel. Sejam muito bem-vindos! Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Poxa, obrigado de novo pelo convite, né? O pessoal gostou muito do podcast que a gente fez sobre o Wolverine e Deadpool. E Deadpool, né? Teve até o corte, né? Que a UCI até fez um corte lá no... Eu devagando com outros assuntos, mas rendeu um corte, né? Então, quem sabe a gente vai inventar alguma outra coisa que renda corte também, né? Com certeza a gente vai render muito corte aqui. Mas já agradeço já pelo convite mesmo, de verdade. Deixar aqui o parabéns para a Cris também. Ah, obrigado. Que eu já mandei mensagem, falar pessoalmente. Agora fica registrado tudo o possível de parabéns para ela também. E todas as mídias. Obrigado, obrigado. Lindo esse momento, né? É muito lindo, maravilhoso. Mas além desses nossos convidados maravilhosos, eu estou aqui com o Alan do Nível Épico, pela primeira vez. Pela primeira vez, começando aqui a participar. A primeira de muitas. Primeira de muitas. Porque você já se convidou para a próxima. Cara, me chamar para participar de podcast, eu aceito. Você gosta? É, adoro. Mas eu trabalho com rádio, inclusive. Exato. Então, eu sou uma pessoa que me chamou para participar. Eu estou participando. Ainda mais de filmes assim, né? Põe, nada mais de filmes de super-heróis, cinema, séries, quadrinhos, o que quiser. Então, a gente acabou de assistir aqui a Multistúdios. Ela disponibilizou mais uma vez o estúdio dela para a gente assistir o filme na New CIA e vir aqui gravar. Assistimos Venom, né? O terceiro filme da saga. O terceiro filme. O terceiro filme. E aí, a gente saiu do cinema, a galera que assistiu com a gente estão aqui na Praça de Alimentação, observando a gente, ouvindo a gente, a nossa opinião. E a gente fica muito feliz de estar nessa... Opa, caramba, acendeu até um sol aqui agora. Face é a luz. Nossa, falou Multistúdios, eles se animam, né? Para quem não viu de longe, vai estar vendo lá. Então, a gente vai conversar. Estamos nesse momento ao vivo no Instagram da Multistúdios. E no gravado, a gente vai para o podcast no Spotify da UCI e para o nosso YouTube também, para falar sobre esse tema. Primeiramente, a gente vai falar sem spoiler, tentar falar sem spoiler. Se segurar. Mas vai ter spoiler, então a gente já deixa avisado. Porque é o primeiro final de semana de estreia, então a gente vai tentar não estragar a experiência de quem se importa com spoiler, né? Vocês são pessoas que se importam com spoiler? É complicado porque a gente não tem como se dar muito esse luxo que a gente acompanha a produção de Marvel, né? Tem muita coisa que a gente descobre com antecedência. É, então tem coisas que, tipo, dois anos antes, o filme está em desenvolvimento, algum insider safado vai amansar informação que parece mentira, mas dois anos depois vai vendo no cinema e estava certo. Então, já aprendi já não me afetar tanto. Então, é legal porque, para mim, se define uma coisa boa. Tipo, se eu gostar do negócio mesmo já sabendo de tudo, é porque, né, tipo, o negócio realmente é bom independente da surpresa, surpresa total, né? Exato. Eu já sou acostumado a assistir o filme completamente já sabendo de tudo. É bem difícil a gente ser surpreendido, né? É. É muito difícil. É raro. A última vez que eu fiquei surpreendido foi, sei lá, passando a final do Kang lá no Quantumania, que é algo que realmente não tinha vazado aquele Kang, e acabou que agora nem existe mais Kang. Então, essa já tinha vazado. Tanto que foi essa que deu até a gente presa lá nos Estados Unidos, lá por causa de vazamento. Nossa. Então, tu vê o nível de coisa que a gente já chega já, tipo, ah, vai ser isso, vai ser isso. Então, né? Mas, se vendo, até que foi bem... É porque não tem spoiler. É. E você, gosta de spoiler ou eu não gosto? Então, eu não sou muito fã de spoiler, não. Porém, eu sou bom em esquivar dos spoilers. Só que, assim... É tipo uma habilidade especial sua. É, quase isso. É não ficar online. Não, é saber pra onde olhar. É visão seletiva. O negócio todo é que eu, na verdade, eu... Depende muito da produção. Depende muito do que for. De qual filme, do quão interessado e na expectativa eu tô. Porque aí, assim, se é uma parada que eu quero muito, que eu tô muito na vibe do negócio, eu prefiro evitar os spoilers e deixar rolar um pouco mais de surpresa. Venom, você pegou algum spoiler? Peguei. Cara, eu não peguei nenhum. Peguei, mas nada tão agressivo, assim, que, assim, pô, tipo, teve umas coisas que aconteceram no filme que eu falei, tá, tipo, isso eu não esperava que acontecesse e tudo mais e tal. Fiquei feliz de ter visto no filme e não... Mas no caso do Venom, eu confesso que eu também não tava tão preocupado com spoiler. Era um caso de um filme que, assim, se eu pegasse o spoiler, eu não ia ficar tão incomodado. Tem alguns filmes que me incomodam mais. A sensação que eu tenho... Tipo, se eu pegar um spoiler do Vingadores com o Doutor Destino, eu acho que eu vou ficar um pouquinho mais tenso. A sensação que eu tenho é que Venom é tipo um Velozes e Furiosos. Do mundo dos heróis, sabe? É um poder aleatório. É, porque você espera aleatoriedade, você espera bizarrices e coisas que não fazem sentido, porque faz parte da piada do próprio mundo, né? Tá, isso. É uma boa definição. Foi bem como eu me senti saindo desse Venom 3. Tipo, eu acabei de assistir um filme do Velozes e Furiosos com o cara. É isso, é isso aí. Foi tipo isso. É que abraça um... Sei lá, é um tom muito específico. Inclusive, se o... Se o... O Ed Brock, ele fosse o Vin Diesel... Só faltou realmente ali o Vin Diesel brotar nesse filme, né? Nossa! Que brotou muita gente. É porque os personagens do filme, isso não é spoiler, né? Porque, enfim, a coisa... É tão aleatório que ninguém se incomoda. Tá no trailer. São personagens muito aleatórios que estão na história. Seja da galera militar, da galera que ajuda o Ed. É um personagem que tu fica, cara... Quem pensou de botar esses personagens num filme que é baseado num vilão do Homem-Aranha? Eu acho que mais aleatório ainda é que, tipo, a escalação de atores, eles devem ter olhado pro elenco e pensaram assim, vamos escalar os atores. Já participaram de filmes super-heróis. Aí pegaram a Juno Temple do Batman, pegaram o High Zyphans, que era o lagarto do Homem-Aranha, pegaram o Chibetano de Foa, que era o Barão Mordo do Doutor Estranho. Eu falei, pô... E aí, na sobra, pegou uma galera de Ted Lasso também. Tipo, e é isso? Ó, lembrando que Venom... Vou pegar até minha cola aqui, ó. Ele tá em todas as salas especiais da UCI, como X Plus, IMAX, 4DX. Então, aproveitem a experiência, porque, na minha opinião, e eu já vou adiantar muito aqui, dos três filmes, pra mim, esse foi o mais divertido. Também acho. Então, se a intenção é se divertir, eu achei mais divertido, porque o segundo, eu acho que ele tenta se levar a sério demais, com o Carnês, mas nesse, ele não tá se levando nada a sério. E, pra mim, foi divertido, porque eu queria me divertir. Aham. É, não, aproveitando e reforçando aqui, não é nem jabá, porque essa coisa aqui são coisas que uniram a nossa amizade, bem que tá por trás do legado. Mas, se tiver a chance de ver em IMAX, tem que ver em IMAX, né? Tem que ver em IMAX. O IMAX, ele é aquele. O IMAX, ele vale pra mim, tipo, tem filme que é mediano e tal, mas no IMAX, vale muito a experiência. O IMAX, salvo tudo. Você se imerge mais, né, na história, porque, como a tela é muito grande, você... Acho que você se integra mais ao filme. E a qualidade também. É bonito também. Então, isso aí, cara, é de coração mesmo. A 4DX também é divertidíssima. É muito legal. Ninguém vai acreditar que você não tá recebendo alguma coisa por isso. Ninguém vai acreditar. Assim, quem dera, né? Mas não, porque a gente realmente gosta, cara. O IMAX, a gente... Nossa, a gente se marcava em Orkut. Começou a marcar no Orkut, né? Pra inserção do... De pré-estréia de meia-noite no IMAX. Você tá com o IMAX 2. E, tipo, como só tem um IMAX no Rio, né? Era uma caravana de Vingadores de tudo lá no Rio de Janeiro pra poder ver o filme, então... É um alçado do Campo Grande. Toda a música do Claudinho Buchecha, né, cara? Toda a música do Rio de Janeiro, hein? Cara, vamos do Orkut, pô. Vou te falar. Anos 2000, fala. É, é. É sinal de tempo, galera. Que estiver vendo a live assim, meio demais no TikTok, tipo, o que é que é Orkut? Então, é... Pois é. Começou a aparecer um cabelo de fios brancos aqui. Mas eu concordo que o filme, que esse é o mais divertido, assim, não é o meu favorito, dos três. Mas é complicado também porque aquele é o melhor, melhor favorito, favorito. É uma trilogia que não... Não tem um debate muito, assim... Aprofundado. Muito aprofundado, entendeu? Cara, na verdade, é uma trilogia que não se levou a sério em momento algum. É um filme que é bobo, divertido, feito, acho que é muito mais pra pegar a galera mais jovem do que o pessoal mais roots de fã de quadrinho. Eu acho que o objetivo sempre foi a galhofa. Isso. Nesse sentido... O problema é que eu acho que, assim, o 1, ele era pra ser galhofa, mas aí ele acabou, acho que, tentando se levar um pouco a sério demais. Isso. O 2, ele era pra ser galhofa, mas pelo fato de ter o carnificina, eu acho que eles acabaram se levando a sério demais com aquela coisa do Cletus Kasper de, porra, seria o killer, então a gente tem que fazer um negócio mais sério, o que não faz o menor sentido ter devido a considerar o carnificina. Porra. Cara, Maximum Carnês, que é a saga que fez todo mundo gostar do carnificina, né? Carnificina Total. Porra, era a ação desenfreada a HQ inteira, em todas as HQs que participaram do evento, sabe? E, no fim das contas, o filme acabou se levando a sério demais. Eu não sei se talvez por chamar o Woody Harrelson pra fazer, né? Ah, sim. Eu acho que foi isso. Era com aquela coisa do Detective na veia. Só que... Esse filme, ele parece que ele assumiu de vez o que a trilogia queria ser. Exato. Ele é uma galhofa desenfreada do começo ao fim e eu acho que por isso mesmo achei ele divertidão. Ele é ação, o humor funciona melhor do que nos outros e, assim, eu confesso que eu tava esperando que fosse a mesma coisa meia boca dos outros dois e acabei me divertindo mais. É. Que ele é mais ação. Eu achei. Eu achei. É, ele não para. O filme não para. Não para. Ele é ação o tempo todo. Esse tem o melhor terceiro ato, o melhor clima que você tem. Ah, sim. Totalmente. A gente joga uma batalha final, né? Porque o do Canificina... Mas só vamos falar dele na parte do esporte. É. Isso, é. O desfecho do dois é muito decepcionante. O desfecho do dois é tipo... Exato. Eu tava esperando uma certa decepção no final desse filme. Porque eu tava achando assim, pô, eles construíram bem esse começo aqui e uma introdução boa. Eu gostei da introdução ali da história. E aí eu falei, tá, mas vai vir a galope. E veio. Veio com tudo ali. E aí, a união do que a gente esperava ver do multiverso ali do começo. Que foi só tipo... Ó, existiu mesmo isso aqui, mas já saímos de casa. Vamos pra outro canto. Deixa isso pra lá. Esquece isso aqui. Por quê? Porque a gente espera, desde o primeiro filme, ver o Homem-Aranha. É o que todo mundo quer ver, né? É o que a gente espera. E assim, eu não vejo isso como decepção. Eu não consigo ver isso como decepção porque foi construído nesse filme um vilãozão. que deixou um gosto na boca maior do que Homem-Aranha ver. Na real, na real, eu acho que esse lance aí do multiverso que eles emplacaram no pós-crédito do segundo filme do Venom era só pra ter uma justificativa pra ter o simbionte no MCU pra hora que chegar na Guerra Secretas o Homem-Aranha ter um simbionte ali pra ele se vestir de preto. É isso. Assim, eles plantaram um simbionte ali pra Guerra Secretas. Pra qualquer coisa no futuro, né? se tiver... Eu honestamente acho que é pro Guerra Secretas. Você acha que vem o Homem-Aranha 4, não? É, talvez. O Tom Holland tava falando com ele antes da gente gravar o Tom Holland fez a entrevista no Jimmy Fallon falando, ó vamos começar já já as gravações do próximo e eu já... É certo. Tô aqui confirmando vai ter o próximo eu botar nele Finalmente ele confirmou, né? Confirmou, mas cara ele ficou com uma cara de será que eu posso falar? Será que eu posso falar? Alguém no meio da plateia fez assim e ele falou confirmado vou tá mas ele ficou um tempão olhando assim pra plateia porque ele é perigoso, né? O que ele solta de informação? Ele já... Acho que até ele já abraçou a graça, né? Eu acho que até o marketing a equipe de marketing da Sony já deve já... Já brinca com isso eles brincam já com isso com o potencial de fazer muita coisa não é à toa foi um anúncio diferente do que eles costumam fazer pros filmes assim então ter um tomzinho falando do filme já dá um... Não, eles já anunciaram com data já colocaram pra depois do Vingadores 2D do Avengers 2D então tipo... Mas assim, eu acho que o simbionte tá plantado ali pra... Talvez comece no Homem-Aranha 4 mas eu acho que eles talvez desenvolvam a ideia do Homem-Aranha com o uniforme preto a coisa toda no filme do Guerra das Secretas porque, né? Onde o Venom o simbionte e o uniforme preto apareceram, né? Nos anos 80 Mas você define bem a estratégia da Sony com essa trilogia como você bem falou não tinha nem pensado desse jeito realmente não faz muito sentido esse Venom do jeito que ele foi construído ter um Homem-Aranha pra ele Não, não tem Seria legal de ver porque o Venom e o Homem-Aranha visualmente é uma das batalhas mais interessantes que os fãs dos quadros mais gostam Mas do jeito que esse Venom virou uma coisa própria que virou tanto um bromance do Venom e do Ed Realmente um Homem-Aranha agora tanto faz Então realmente se assumiram desse jeito, né? Aí fizeram essa brincadeirinha lá no segundo filme só pra cutucar os fãs e criaram teorias E aí quem criou teoria sobre o Venom e o Prime Minister ir voltar ao longo desses três anos Nossa Tadinhos Tadinhos Mas faz parte do jogo, né? Assim, não dá pra negar que porra ainda pode acontecer É Assim, o Tom Hardy segundo é dito Ah, ele tá fora Esse é o último filme dele como Venom Tem sentido, gente Porém, assim é o último filme dele como Venom sendo o protagonista da história participando do filme inteiro Agora um personagem em outra história Nada impede de eventualmente trazerem ele pra fazer uma participação especial pra ser um vilão eventual não um vilão eventual um anti-herói eventual uma participação eventual num filme do Tom Holland nessa coisa do multiverso Não é impossível Até, cara participando nos mega eventos que vai cruzar todos os personagens sabe? Então não é impossível Eu quero mais o Tom Hardy É sério? Na verdade tudo isso depende muito mais da Sony e da Disney se entenderem na hora de organizarem os filmes delas Eu acho impossível O que é bem difícil O que é quase impossível A gente não voltou Nada é impossível Nada impede porque pra tudo é um pix Mas eu acho que não combina Cara, ele é o grande negociador da máquina Sempre foi desde que começou isso tudo Eu acho que não combina o Venom do Tom Hardy no universo do Tom Holland como é maior Aí acho que ia entrar muito ter É muito Tom É Tom sobre Tom Iam precisar ter um um request ali no personagem Não request não digo um reboot ali no personagem pra ele ser ou ter outra personalidade né porque desse jeito que tem nesses filmes é complicado tanto que até quando a gente terminou de ver o filme a gente ficou com a impressão cara por que que o Tom Hardy tá atuando como se o Ed Brock tivesse bêbado o filme inteiro É, ele tá de ressaca o filme todo Ele foi demais nessa piada Nesse filme 3 É, de esquecer Ele tá o filme inteiro Eu passei o filme inteiro pensando naquele vilão do Mib, cara do primeiro Mib A barata veste Eu falei, cara Pô Ele tá muito de ressaca o filme que eu reclamo umas duas, três vezes Então, vamos aqui já demos o tempo pra galera que não gosta de spoiler Estamos Vamos falar de spoiler a partir de agora Acho que já falamos alguns Mas a gente avisou que ia ter spoiler Não, não spoiler importantes Mas, por exemplo a gente vai falar sobre as cenas pros créditos as duas que teve Então, se você ainda vai ver Eu aconselho e não gosto de spoiler eu aconselho não estar nessa live pra ter esse momento Dá pra pausar agora Então, venha ver depois lá no podcast no Spotify da UCI Venha ver no nosso canal do YouTube Cris e Panda E aí, depois você consegue ver todo o nosso papo Vai estar Vai estar disponível A graça é bom que acompanhou ao vivo deu ajuda a gente aqui agora no ao vivo Vai dar pra pausar e correr pro cinema e depois voltar e ver o gravado direitinho Ah, é verdade Mas também falando muito honestamente se você tomar os spoilers de Venom aqui não vai estragar a sua experiência Não estraga Não estraga Não estraga nem um pouco Não vai estragar nem um pouco Vamos lá Muito diferente de Deadpool e Wolverine que, inclusive eu não sei como vocês conseguiram sobreviver aquela semana que eu lembro quando eu cheguei na sessão foi no sábado depois da estreia Fui falar com a Cris ela não via ainda não tomei spoiler nenhum Eu também não tinha tomado spoiler nenhum antes de ver o filme Cara, não sei se é coisa do algoritmo pra mim que a gente que tá livre assim mas Tirando é o Cosplay do Gambit que acaba lá na sessão Foi o único spoiler que eu tomei Porque o cara chegou pra mim Foi o grande spoiler Eu falei Caraca, que legal o Cosplay do Gambit Ele, claro, né eu estou no filme Eu falei Eu não acredito que eu sobrevivi a spoiler até aqui Você chegar o personagem vai te jogar o spoiler Porque eu não tinha me ligado nem vendo Mas é bom que pelo menos foi só tipo um quinto de spoiler E ele travou ali porque ele falou É sério, você não sabia? Todo mundo sabia Não, não é todo mundo Só bolha toda A sessão dessa vez nesse caso do Wolverine Deadpool também foi três semanas depois da estreia Então já estava aquele negócio de todo mundo já viu Ah, é verdade Não foi na semana Não foi Então o êxito de vocês é maior ainda É, pois é Cara, pra mim é impressionante que tipo, sei lá depois da quinta de estreia no Jornal Nacional tava lá os spoilers do filme já Cris Evans de Tocha Humana Na semana seguinte já tava rolando spoiler a rodo já Então já falando bastante de spoiler A galera que ainda tava indecisa Pra quem ainda tem dúvida só não pode alguém ter tomado spoiler de Edpo Wolverine aqui agora Espero que não, né Mas aí você tá tomando spoiler de Edpo Wolverine aqui agora Agora já tá liberado Já passou muito tempo E já vi coisa de gente reclamando tipo de spoiler de filme de 20 anos atrás assim, que alguém tá comentando de algum filme antigo E aí, pô, spoiler Pô 20 anos, cara Caraca Mas eu acho que é responsabilidade Sério que tu ainda não sabe que o Bruce Willis tava morto? Cara, minha sobrinha não sabe desse negócio ainda Eu tô segurando Acho que espero que ela não tenha dado play na live Foi o maior spoiler que eu tomei na vida Segurando pra poder ver a reação dela vendo esse filme e descobrir o o grande plot twist Mas com Venom não tem nada desse tipo, né Não, é Tem um negócio lá Então, eu vou assistir Venom não me importando E eu acho que isso faz a gente entrar numa numa sessão assim de tudo é novidade Então, assim se tá passando coisa de Venom eu não vejo na rede social Eu pulo Mas isso não me impede de ir até o cinema assistir Tanto que a gente assistiu aqui Eu ri do início ao fim do filme E pra mim foi muito divertido Eu vi aqui algumas vezes algumas cenas a galera ficava Ah, não Tipo O riponga com uma bazuca E a galera falou Ah, não Mas eu achei super divertido É, nesses momentos É uma piada Correção O riponga que era o lagarto com uma bazuca Não, é Aí tuve, cara É o momento que tem que entrar aqui no que A da Sony o pessoal realmente trabalha muito pensando a frente Os caras são rios do xadrez mesmo Porque eles pensaram Pô, vamos botar o cara que fez o lagarto no filme anterior do Homem-Aranha que esteve o vendo Mas não vai ter nada a ver Ele vai ser apesar de completamente aleatório Ele vai ser um rip Por que um rip? Eu não sei Botaram um cara fã da área 51 Por que? Não, essa galera realmente existe Existe Mas um amigo meu ali fora tava falando Pô, perderam a oportunidade dele fazer só uma linha de diálogo e dizer Pô, eu estudava lagartos quando eu tava na adolescência Não, essas coisas que eu ouvi Tu me lembrou da cena da bazuca Realmente Pra mim o filme ainda faltava mais galhofa Então, eu achava que o nome do cachorro ia ser lagarto Eu achava que a piada ia ser essa Essa aqui é a folha Essa aqui é a lua Essa aqui é não sei o que Tudo riponga E o meu cachorro é lagarto Mas o meu cachorro é azul Eles botam um nome Completamente diferente Eu tava até Fanficando Se aquele garotinho Pudesse ser Peter Se ele ia fazer alguma brincadeira com isso Ah, esse aqui é meu filho P Alguma coisa assim Mas não, a Sony eles brincam de um jeito Ah não, não precisa não Madame T Já fez muito com isso já É porque brincaram Madame T Inteiro com o Peter Então, achei que agora Eles não estavam mais soltos Pra fazer brincadeira Com o Peter Parker Com o Homem-Aranha Mas tinha muita coisa Em jogo lá já Pra fazer brincadeira Não foi comentado Homem-Aranha Nada Nada Não tem nada Não tem nada Não tem um easter egg Nada, zero Mas é o que a gente falou antes Assim, esse Venom Ele foi construído Pra ficar completamente à parte Então E eles aceitaram isso Assim, eles não tentaram Em momento algum Empurrar o Homem-Aranha Na história E o, cara Pra zoar a cabeça do fã Ele ainda coloca Um Venom falando Tirando o próximo ouvido do MCU Que bom que eu saí do multiverso Porque eu não aguento mais isso Ele fez uma crítica ao MCU É Tipo isso Porque todo fã Da Marvel Também, tipo Eu não aguento mais Ouvir falar de multiverso O Deadpool Ele abriu a porteira Pra todo mundo admitir isso, né Que tipo Chega desse negócio Até a Sony Mas o que tu falou é fato, né Porque eles Não só Eles dão continuidade ao gancho Lá do Sem Volta Pra Casa Mas eles Cortam a cena Eles mudaram a cena Completamente E dão a referência Na conversa do Bygues Tiram a citação ao Homem-Aranha Conrad Lá o começo do filme Porque o Sem Volta Pra Casa Termina, né É um momento fã O Ed, ele Então vamos em Nova York Procurar o Homem-Aranha Beleza Aí ele volta pra realidade Esse filme tá só como Ele Então tá bom Vamos pra Nova York Sei lá o que Ele some Então tipo Retiraram o Homem-Aranha Completamente Pra tipo Não pensa nada Ignora completamente É um motivo Pra eles quererem ir pra Nova York Cara, eu fiquei na esperança De no final Quando ele chega na Estátua da Liberdade Passa o Homem-Aranha Ele andando Por Nova York Eu tava esperando Passar o Homem-Aranha Assim Eu tava assim Quando chegou em Nova York Eu fiquei Pô, cutucando Eu falei Cara, é Ele tá em Nova York É a oportunidade perfeita Pra fazer uma gracinha E não Aí é só Marunfai Tocando mesmo E é só isso O que é muito bom O que é muito bom também Comédia romântica Quem diria Que eles iam conseguir fazer Realmente você sentir Tipo Né Se conectar com a amizade E a brodagem ali Do Venom e do Ed E sentir falta de um deles Né Porque Enfim O filme contrariou A expectativa de todo mundo Quando o Tom Hatt Falou que não voltava Ficou todo mundo Já no balão da morte Achando que ele ia morrer E o Ed vai rodar É Mas Mas não é É A gente pode falar desse spoiler Eu fico com medo Que o pessoal passa ali Eu fico com medo De falar pra alguém Ah cara Não Tá assim Não precisa dizer diretamente Mas assim O lance é Na balança É o Venom que roda Mas não totalmente É E aí é que tá a questão Assim O não totalmente É porque o Tom Hatt Não volta Mas eles podem continuar fazendo Criar derivados E colocar um outro hospedeiro Porque isso não é impossível Assim Ele tá vivo lá Entendeu Ele tá em Nova York Tom Hatt Ele sempre deixa claro Que ele já até Postou foto no Instagram dele Vestido de Homem-Aranha Então se chegarem pra ele Você vai lutar contra o Homem-Aranha? É Mas eu acho que o Tom Hatt Ele só volta na condição De ser Homem-Aranha É Eu acho que até mesmo assim O Venom acabou Venom Assim Três filmes Sem Homem-Aranha Já deu Tem mais a história Pra se envolver Não tem mais o que fazer Embora assim O Tom Hatt Pelas declarações dele Ele parece gostar mais Do Venom De ser o personagem Venom E Ed Brock Do que ter sido o Bane Por exemplo Então Com certeza né Porque esse filme É dele né Dentro desse terceiro Agora ele botou A diretora É a grande parceira dele De trabalho Que escreveu em outros filmes Então esse filme Realmente um churrascão De É roteirística também Do filme Mas tem alguma coisa Que vocês esperavam acontecer Que não aconteceu Fora Homem-Aranha Vocês criaram Alguma expectativa Ele falou Poxa Mas isso aqui É Eu devo dizer Que o que me decepcionou Foi essa ressaca Do Tom Hatt O filme todo Porque ele parece Completamente desinteressado Em tudo o que Tá acontecendo no filme E a piada do sapato gente Qual que é do sapato mesmo Que ele não consegue Ficar com o sapato Que ele não consegue Ficar com o sapato Mas ele cria O filme pega umas neuras Que você fica tipo Então eu achei Que eles queriam fazer Uma parada meio Indiana Jones Tipo de cair o chapéu E ele sempre pegar o chapéu Mas ao contrário Ele sempre perdeu o sapato Mas eu acho que foi Tanto repetido Tipo Que no final ele falou Ai meu sapato É isso E acho que foi o filme Que eu senti Eles menos parceiros Porque o Veno Ficou conversando com ele Ah você ganha Um bom pai Aí ele tipo Hã Tipo assim É como se ele tivesse De ressaco o filme todo Aí no final Tem toda a emoção Então mas você Assim a impressão Que eu tenho Eu tava até conversando Com a Cris Antes do filme começar A impressão A impressão que eu tenho É que eles querem Mostrar Se você pegar esse personagem E tirar a voz do Veno Da história É mostrar o quanto Esse cara não dorme Não come E ele se esforça Absurdamente Ele passou Ele falou inclusive Nesse filme Eu fico com medo O tempo todo Que ele conversa com a criança Eu fico com medo Constantemente Porque eu passo Por algumas coisas Que enlouqueceria qualquer um Então se você tirar O que a gente ouve Do Veno Da história É uma pessoa Completamente Ficando completamente louca O tempo todo Porque ele é condicionado A uma realidade Que é completamente Fora da normalidade Não é pra construir Um super herói A ponto de Nos primeiros filmes No primeiro filme Ele ser completamente Contra A selvageria do Veno A brutalidade E desumanidade Porque ele não é Um ser humano É um alienígena Aí no segundo Eles de fato Se separarem Por causa disso E aí voltar Ok Vamos se entender E nesse Ele Cede completamente Ah tem Eu preciso me alimentar Ah tá bom Se alimenta de bandido E acontece Um 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 Tipo Coisas que ele Não trabalhava De uma forma Parceira Nos outros filmes Não é pra fazer isso Isso é errado Ele tentava Educar o Veno Aí ele chutou Bode Ah nesse daí Ele não sei do que é o Veno Nesse filme Ele cai de balde chocado Ele vive a vida É uma pessoa vilã É uma pessoa vilã mesmo Porque ele se entregou É porque na verdade O lance todo do Veno É que assim Ele começou como vilão Virou um anti-herói E depois ele Se tornou meio que um herói Mas ainda sendo um anti-herói Assim Eles criaram Tanto que A gente tava falando Carnificina Carnificina ele existe Porque eles não queriam Transformar o Veno Antigamente né Quando criaram a Carnificina Eles não queriam que o Veno Continuasse sendo o cara cruel E vilão e tal Eles precisavam de alguém Que assumisse isso Mas se você vê o resultado Do que o Veno faz Tipo Ah A gente tá acompanhando o filme E tá vendo todas as intenções Mas O resto do planeta Que vê o resultado Do que o Veno faz É só coisa de vilão É Porque o Veno Até faz Na verdade Esse filme Ele tenta amenizar Um pouco Ele tenta Amenizar o fato De que assim O Veno é um vilão Essa é que é a questão E essa trilogia Como um todo Desde o início Ela tenta amenizar O fato de que o Veno É um vilão Só que ela tenta ir Pelo caminho também Que os próprios quadrinhos Foram com o passar do tempo O Veno Deixou de ser visto Como Como um grande vilão Da Marvel Porque ele começou A participar Dos eventos Como um anti-herói Mas na maior parte do tempo Ele tava tipo Ajudando Assim A última saga lá Que inspirou O vilão desse filme Que aparece Fazendo participação especial Que é o Null A última saga Do rei de preto O Veno é basicamente O herói que salva o mundo É É É porque ele é maneiro Porque ele é maneiro Ele é maneiro O visual é maneiro Não Ele é o Assim A introdução também Do Null Eu lembro Eu lembro Eu lembro da febre Que era Nos anos 90 Quando o Veno Surgiu Isso tornou tipo A grande sensação De que ele é quadrinhos Cara Porra E aí Depois eles criaram O Carnificina Pra tirar um pouco Essa coisa do Veno Ser o grande vilão Cruel E aí Vê aquele jogo De Super Nintendo Maravilhoso Que era o Maximal Carnage Que se chama Todo mundo feliz E aí pronto Virou febre Porque o Veno Virou um grande Herói da história Todo mundo adorava Um dos melhores personagens Da Marvel Um dos personagens Mais icônicos da Marvel O que eu achei legal Dessa introdução Da história do Null É porque Deu um corpo E um background E esse personagem É mais antigo Do que todos os vilões Da Marvel Porque ele veio Antes do universo Ser construído Então quando tudo Era escuridão Existia só o reino dele Isso é muito Isso é muito Super herói Isso é muito História de herói Fala caramba Existe esse vilão Que é maior do que Nesse universo Minúsculo do Veno Que era só A relação deles dois Cresceu muito Com muitas possibilidades Com todo um background De história E esse vilão É muito poderoso É muito legal É mais poderoso Do que um Thanos da vida Isso eu gostei Do filme ter Abraçado A importância Do simbionte Não ter ficado Só no mais Um simbionte E um simbionte Contra simbionte É Porque tem uma trilogia E eles em nenhum momento É Tipo lembrarem De contar mais histórias Sobre a origem do Vendor De onde ele veio Seria um desperdício danado Então ainda desperdiçou um pouco Porque o Nu ali Enfim Vou entrar no assunto Na verdade ele só aparece Uma meia dúzia de cenas E ele é basicamente A participação especial de luz Mas é legal Mas é legal O Alan O Alan tá aqui Pro fã Cancelar ele O que você Se o spoiler tá liberado Tá liberado O negócio é esse Já é pra ficar sabendo Ele não é o grande vilão Que anunciaram Que ele ia ser Ele na verdade Foi apresentado Pra eventualmente Ser usado De uma forma maior Mas o que você O vilão Ele tem que ser atuante Porque assim O Thanos era vilão A vários filmes Do Vigilidade E ele não atuava diretamente Exatamente Eles fizeram mais ou menos A mesma coisa Eles colocaram o Nu ali Pra dar as pinceladas Pra eventualmente Usar em outros projetos Porque eu já vi Inclusive entrevistas Inclusive da diretora Do Venom A última rodada Falando Que assim A Sony Pensa em eventualmente Usar o Nu Em outros projetos E cara A ideia provavelmente é essa É meio tipo o Thanos Tá Eles deram uma pincelada Porque ele é um Mega vilão E a verdade Verdade, verdade É que assim Nos quadrinhos Ele é um mega vilão Ele é um vilão Que mobilizou O universo Marvel inteiro Sabe Então assim Pô Ele foi derrotado Por uma parceria Entre tipo Venom Torso Fista prateada Coisas que assim Pra você usar Num filme Que não pode Conectar tanto Com os outros heróis Do MCU Acho que não é Tanto a ideia Eu acho que por isso Que eles seguraram um pouco Mas eu acho que assim Eles deram essa pincelada Pra poder Colocar ele Talvez até no filme Do Homem-Aranha 4 É Como um grande vilão Do Homem-Aranha Deus me livre É Não seria uma possibilidade O Johnny foi pelo contrário Porque Eu sinto que o Nu Embora seja um universo diferente Eu sinto que o Nu Trabalhou muito nesse filme A cena de abercúrio é dele É dele É E tipo assim Os bichos que vêm pra terra É dele É ele que manda É o cachorro dele Foi ele que abriu o portal lá Então acho que o Thanos No primeiro Vingadores Ele aparece só no final Como ali o Milord Como um cara ali Top Então o Nu Pra mim É o vilão do filme Não Ele não usou A mão dele Mas ele mandou alguém Pra fazer o trabalho Pra ele Nem o Venom Não gosta de falar O nome dele É tipo o Voldemort E eu achei Tipo assim Eu achei ele quase É um Kang Tipo assim O Homem e Formiga Pô Perdeu pras Formiga Eu achei Tipo assim Não mostrou a força dele Pra mim foi um péssimo Filme de introdução Pra ele Uma coisa Eu fiquei confuso Que eu queria saber A opinião de vocês Tipo Ele tá aprisionado E ele precisa ser solto E aí eles deixaram isso Como em aberto Como uma possibilidade De tipo Em algum momento Ele vai ser solto E ele vai ser o grande vilão Eu achei muito vago Esses bichos que ele Não, mas é isso que eu fiquei confuso Porque assim É o seguente do Venom Que tá carregando a chave Certo? Aham E aí a chave O códex É a união do Ed Brock Com o Venom Se um não existe A chave se pede Aí agora vamos Pra cena Primeira cena pós-crédito O Niu fala Tô liberto Venho aí Com que chave? Como? É isso Tá ligado? Não faz sentido Não Primeira Na cena pós-crédito Ele fala Tô vindo aqui Com a gente Assim Ele não chega Tipo Ah pô Tô liberto Tô vindo aí Ele meio que faz uma ameaça Assim Eu vou me libertar E vou voltar É tipo Eu voltarei Eu tinha entendido Que ele se libertou Ele conjura uma espada Lá no Conjura? Não, mas É porque Parece que ele já tá já com ela É não Ele já tá Já é parte do É porque já é parte do personagem Aí eu achei Já colocaram Já colocaram Por iconografia Porque eu não tenho a espada Nos quadrinhos E tudo mais Aí O negócio todo É que Na verdade É outra cena Pô, Alan é muito fã Dos quadrinhos, cara Eles prendem os quadrinhos Com muita força Ah cara Assim Eles colocam as imagens Por causa Assim Eles não adaptam fielmente Mas eles colocam as imagens ali Pra tu meio que Puxar as diferenças Essas diferenças te causam Felicidade ou tristeza? Olha só Vamos pro sessão de terapia Eu sou a pessoa Que eu sou de boa Com o negócio E ser fiel Ou não Assim Tipo, porque Porra Tu entende a adaptação É, adaptação é adaptação As mídias são diferentes Não dá pra você pegar o quadrinho E transpor fielmente Até porque o quadrinho Tá lá E você pode ir no momento Que você quiser É, e cara É o que eu acabei de falar No caso do Null Porra, não dá pra tu misturar Não dá pra tu tentar ser fiel Considerando que tu não pode usar Os outros heróis Do Que tão lá com o MCU Porém Assim Ele usa Iconografias Assim Ele, tipo O O negócio da espada O Null Nos quadrinhos Ele usa Uma espada E É uma parte do Do personagem Meio característica Também Que é marcante Mas a espada Também aparece Meio que rapidamente Então não é uma coisa Também Então tá ali Meio pela referência Agora Eu gostei pra caramba Dos outros simbiontes Terem aparecido Apareceu o Lecher Apareceu a Agonia Apareceu os outros simbiontes Que tem nos quadrinhos Eu achei isso maneiríssimo A espada aparece mais Pela visão do Do outro simbionte Que ele falou Eu vi o futuro E aí tá ele Com a espada Se libertando É E é o que eu falei Eu não esperava nada Pelo filme Na hora que começou A aparecer simbionte Eu comecei a ficar feliz É que o roteiro Da cena pós-crédito É meio idiota Ele não acompanha O tom do Tá muito decepcionado Primeiro O Nunca foi um com quem? É A Centura é montada Um negócio meio Com a expectativa Mas não gera Porque enfim A gente nem viu A cara do maluco É um vilão É um vilão fazendo ameaça E o Vendor O Vendor Ele tinha fugido Tinha sido expulso Porque ele era considerado O mais lerdo dele O simbionte Vamos botar a chave Mais importante Com o mais lerdo Com o mais lerdo É a história Que ele foi Separado dos simbiontes E preso lá No mundo batalha Porque ele Ele se apegava Aos hospedeiros E não era para os simbiontes Se apegar aos hospedeiros Na verdade A história é retroativa Mas todos os simbiontes Se apegam aos hospedeiros Nesse filme No filme Todos se apegam Mas assim Nos quadris O motivo pelo qual Ele estava lá E acabou vindo Das guerras secretas Com o Homem-Aranha Foi porque ele foi Separado dos outros simbiontes Porque ele se apegava Aos hospedeiros É uma coisa que Os simbiontes Não deveriam fazer Então você acabou De validar a trilogia Inteira do Brumense Do Vendor Por causa disso Não tem fã Que possa reclamar Agora de que não É o Vendor Mas porra Mas o negócio é Exatamente Mas cara Isso é muito sensacional Mas a dúvida Que eu fiquei É essa Tipo Tá Então Ele não se libertou Como eu imaginei Que ele tinha se libertado E aí tem a segunda cena Pós-crédito Nossa Que a gente esperou Pra mim foi tipo Umas quatro horas Esperando passar Todo mundo Que eu falei Caramba Realmente trabalhou Muita gente Muito 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 O sinal é uma coisa Que é da trilogia mesmo Os créditos são sempre Muito longos É porque é muito efeito Pra tu fazer Aquele simbionte todo Ainda mais nesse daí Que tá maravilhoso É muito bem feito Isso daí Não dá pra negar Não tem um recorde de créditos Se não me engano No primeiro Acho que são quase 20 minutos O filme não é tão longo Mas assim Além de ser gigante Tu vai ver E tu repara depois com calma Parece que a pessoa lá Que foi E tava editando No Word lá e tal Eles deram muito mais espaço Entre as palavras Pra consumir tempo Ah Deve ter virado Uma meta Uma meta É Então tipo Precisa fechar com duas horas Duas horas Torradio Deu com filme de uma hora e vinte Os caras Caraca Agora Vou me enrolar pra caramba Nos créditos aí Bota devagar Diminui É o primeiro 20 minutos de crédito Tem 10 minutos de arreverso Eu fico imaginando Eu fico imaginando Esses canais de televisão Que aceleram os créditos Pra passar Nossa Mas mesmo acelerando Tu vai ter muito tempo ali A segunda cena Pós crédito Demora a eternidade Pra aparecer O barman Que é o Dani Roras Deu tá de laço E uma barata Que aliás Eu tenho certeza Que foi o que Fez você lembrar Da parada do spoiler Porque eu falei Da barata do Miba E você lembrou Da barata do Que basicamente é isso Você termina Vendo a barata Pegando o simbionte Pra ela Que é o simbionte Do Venom É o da agonia É o da agonia Que é o roxo É o mesmo frasco Que ela quebrou É o mesmo frasco Que ela quebrou Porque eu fiquei com dúvida No simbio Na parte do Venom Que é a única forma De ele voltar O Venom morre Durante o filme Ah spoiler A gente falou O Venom morre É Entre aspas Mas tá ali Um pedacinho Mas essa morte Morte idiota Por que que ele não separou Um Toma Ed Aqui ó Minha partezinha aqui Guarda isso aí Que eu vou marcar Os pessoal Afinal de contas Já não separou Uma partezinha E ficou lá no MCU Ele já não é o suficiente Para ele voltar É Mas aí Mas aí é que tá Assim Na verdade Mas será que ele já não fez O lance da moedinha lá Pensando nisso Ele tem consciência disso O Ed joga a moeda E ele joga um pedacinho Ali pra ficar Isso aí Porque assim Eu imagino que ele já Imaginava que acontecer Alguma Poderia acontecer Alguma coisa ruim Ele sabe que ele tinha O códex ali preso Então Uma forma dele garantir A própria vida Apaixonado pelo Ed É permanecendo Em algum lugar Um É como se o Venom fosse Ele fez um save O pior é que A gente tá sendo mais inteligente Do que os roteiristas desse filme Ah não tem a dúvida Mas o nosso papel é esse É isso Eu não tenho dúvida Eu já tava pensando Pô o Venom já hackeou O negócio né Morreu A porra do códex Se perdeu Aí agora ele pode voltar E não vai ter códex Pra libertar ou não Mas cara Isso é muito mais Isso é muito mais Que os roteiristas pensaram E eu sinto que o Venom É uma espécie de grute Enquanto tiver Um gravozinho Um galhozinho Dá pra ele voltar Talvez volte a consciência Do Venom ou do Ed Mas volta uma nova simbionte Outra dúvida que eu tenho Não Volta o Venom mesmo Outra dúvida que eu tenho Do segundo Da segunda cena Esse barman Ele tava no México Ele apareceu Numa caverna Na área 51 Lá em Las Vegas É que ele foi levado Pelos soldados No começo do filme Eu acho Ah é verdade Eu não lembrava disso O soldados Pagam um bar dele E pegam ele É isso É isso Mas tadinho Ele foi capturado lá Tipo O palco Pautorando lá Na área 51 Simbionte Tudo doendo Todo mundo Caindo numa porradaria Chuva ácida E ele lá Imagina ele saindo Caraca Gente Ninguém esqueceu De me dar A comida De quatro da tarde Mas É Essa cena me pega Porque ela tem um tom Meio Meio de terror Assim Porque ele sai da caverna Lá tá uma música Meio tenso Fica um clima assim Meio tipo O que vai acontecer Meio sinistro Parece que eles botam Outra galera Não é a galera Que editou Venom É uma outra galera De pós-crédito E aí tá tipo Ele andando Naquele clima Meio assustador Tipo O que que é assustador Agora se tu já sobreviveu Tá com medo de que agora Aí só pra botar Depois a barata ali Então tipo Que foi falado Durante o filme Falou A barata São as únicas Que sobrevivem A uma apocalipse Aqui de explosão É isso aí Então vai ter a barata Venom agora Pieda interna Porque pô Teve sapo Venom Teve o peixe Venom Teve cavalo Venom Por que não A barata vem A barata vem Aí vai ter um filme inteiro Só pra isso então A doutora sobreviveu né Com a agonia Na verdade é o único Simbionte que sobrou É a doutora com a agonia Então aí não precisava De ter o fragmento lá Do mesmo simbionte Com a barata Porque o outro simbionte Já tá solto aí já Então tipo O que que vocês querem fazer com isso Apesar da cena aparecer Com o frasco da agonia Na verdade eu acho Que foi uma pincelada Pro próprio simbionte Do Venom mesmo Assim tipo Pô É através da baratinha Que que ele vai sair Sobreviver E é aquele negócio Beleza Não vai ter Tom Hard Não vai ter Tom Hard Não vai ter Eddie Brock Mas tipo Tem um pedaço do Venom ali Que pode Se misturar Qualquer outro hospedeiro É Ele sobrevive Ele vai Não é Flash Thompson tá aí Já foi vendo nos quadrinhos Atualmente é o filho do Eddie Brock Que é o Dylan Brock Então Pra eles colocarem Outro hospedeiro Não é difícil E assim Enquanto eles tiverem Grana pra gastar E os filmes estiverem fazendo bilheteria Eles vão arrumar derivado Da onde estiver Eu adorei Eu adorei Abraçando esse lance Dos mega simbiontes Porque o simbionte Nesse filme Nesse terceiro Ele ignora completamente Todo o desenvolvimento do primeiro Que no primeiro Demorou um tempo Até o Eddie E o Venom Eles se sincronizar E ficar direitinho Eu acho que entra nessa parada Tipo O Venom O Venom Ele é atrasadinho Ele é tipo O Jar Jar Binks Da parada Não é? Ele é estranho Ele não é que nem os outros Os outros são tipo Centrados É Eles estavam Estavam ali Com a estratégia De manter O Nu preso Tipo Eles sabiam se comunicar É isso aí Mode boa Na hora que eles começam a lutar Eles lutam meio que coordenadamente E assim E eles vinculam com o hospedeiro De imediato E não é aquele negócio Tipo Vamos ser amigo aqui Eu Você E E essa hospedagem aqui Que você tá criando pra gente Não Não é ele Ele só usa É só usa Tipo Tu vê que a A Natalina A menina Natalina Que veste a leste Natalina É Maluco Na hora que Na hora que ela Na hora que ela veste Tem muita gente assim É imediato E no meio do ano Já tá fazendo coisa de Natal Vocês gostam de Natal? Só pra você ver O Lider Magazine tá aí Já é Natal No meio do ano Só que aí agora Ela tá enfrentando Questões financeiras Que não permitem isso É Já é Natal Até no Que tem de loja no caminho Que já tá com decoração de Natal Nem passou Raul A gente já tá vendendo Árvores de Natal Falando por sinal Das roturas A principal Qual a minha amiga principal? É a É Ted É a Ted Ted Tem uma das piores mortes Da história do cinema Que é a morte do irmão dela É Essa cena é muito ruim É muito ruim Essa cena no começo assim É tipo Cara Eu quero ver o Venom bêbado Não quero ver flashback De cientista da área 51 não E entrando nisso Acho que todo arco Ali da área 51 Não me pegou Acho que aquilo ali Me quer casa Vou te falar Tendo em vista Que ela sobreviveu Com a agonia E eles contaram História de origem dela Ainda com aquele poder elétrico Na mão dela E o Caramba 4 Que ela tem até velocidade Coisa que a agonia não tem Cara Pô, isso foi muito cara De história de origem Vamos fazer no derivado Com a Junotempo Mas não ficou meio Shazam Cada simbionte Tinha um poder Tipo o cifre Verdade Por isso que ela não é rápido É Raio, caramba Ah Agora melhorou Não é sentido Por isso que a gente Pô, mas não tem Vendo rápido assim Mas ainda assim Aquela cena é ridícula Tá É, o irmão Ele tá no Cara, no meio do deserto Toma umas nuvens Sinistras Que tu sabe que vai dar problema Aí do nada Ih, acho que vai chover Vamos sair Aí vem um raio Cai no cara Mano, caraca É, na verdade Caiu nela Você fala isso Porque nunca foi atingido Por um raio Na verdade cai nela Porque ela tem o poder E é condutor Aí ela traiu o raio Por causa do raio dela Acabou eletrificando o irmão Vai chover Ah, ela tem o poder Ela que tem o poder Pô, teoria É isso Tanto que quando ela Vem encher a agonia Ela usa o raio Pra ter super velocidade É, tanto que o Que é uma coisa do filme A agonia nos quadrinhos Tem super velocidade O simbionte Que quando encontra Ela fala Você tá quebrada Será que o Tá quebrada É tipo Você é uma mutante Exato Já tem alguma coisa aí E aí a Sony Trouxe os mutantes Antes da Marvel Não duvidaria De eles fazerem Ah, mas eles não podem Usar o termo mutante Não pode Quebrada Não pode usar Nem o termo inumanos Filho Você é diferenciada É É, tipo isso Ela não pode usar Nem o termo aprimorados Que ela não tinha usado Antigamente No Vingadores No universo Marvel Antes deles poderem Usar os outros Mas essa personagem é legal Ela vendo um simbionte Muito maneiro Todo mundo vendo um simbionte Ele é muito maneiro Só durante o filme Aqueles 10 minutos Lá do Do Chiu e o Tel Lá zoando Ah, zoando a Natalina Tem que ficar Aqueles discursos De militar versus ciência Tipo, já teve isso No primeiro Essas coisas De investigação De fazer Cara Caraca Análise do O que é que é Esse Projeto Império Que ele pede autorização Então, eu fiquei É aí que o filme Ele pincela algumas coisas Pra parecer que é maior Mas aí parece que Ele se esquece Teoricamente Assim, o cara por trás Do Projeto Império Teoricamente seria um vilão Também Talvez ser usado Mas eles não dão Uma desenvolvida nisso Eles só fazem questão De deixar ali a figura Sombria ali No escuro O que me deu a impressão A doutora agora Tem a agonia Já teve uma história De origem E pode desenvolver O bromance dela Talvez o Cismancer Com a agonia ali E eventualmente Vim um derivado Poderia se desenvolver O derivado Em cima do vilão Que apareceu ali Misterioso Por trás do Projeto Império Que talvez Gostaria de recuperar A doutora A agonia E etc Talvez ela meio Que não vai querer devolver E vai começar A caçada A creche dela Já que a gente Tava falando De Velozes e Furiosos Tipo o O Velozes e Furiosos Não tem também Uma empresa ali Que fica por trás E o Velozes e Furiosos Caraca Até isso esse filme tem Que é o vilão genérico Misterioso Na sombra Pô Velozes e Furiosos O Velozes e Furiosos Pra mim é o melhor Velozes e Furiosos Filmaço Cara Tô aqui ansioso Esperando pelo segundo Para desenvolver isso aí Queremos o tempo De agonia então Isso aí Se bobear Me deu uma cara De que a Sony Voltando a planejar Filme do Sextento Sinistro Também Grandes chances Grandes chances Aí tá aqui de novo Essa história Porque já tem o Craven Aí pra sair Pra engatar Engatar personagem também Então É ser uma equipe Engraçada Madame Téia Essa aí é tipo Cara eu gostei Você fala mal Mas eu me amarrei No filme Não eu não falo mal 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 Que as pessoas falam Nada assim é muito fácil A gente tem que Não beleza O filme não é tão bom Mas não é tão simples É só falar uma bomba Não achei tipo A sessão da tarde Simplifica muito Tem coisas boas No filme ali Eu sinto falta de filme De herói assim Que não se leva Tão a sério Que tem uma aventura Tem uma ligação Mas que você Você se sente Completo Tipo Eu já assisti Uma história aqui Com início Meio fim De fato Assim A gente tem que reconhecer Que a Sony Ela não sabe muito bem O que fazer Com os personagens Ela só é obrigada a fazer Ela é obrigada a fazer Por causa do contrato Se ela não fizer filmes Relacionados ao Homem-Aranha E usar os personagens O contrato em algum momento Vai expirar Ela vai perder os direitos Vai voltar pra Marvel E aí a Sony não quer Porque se parar pra pensar A franquia do Homem-Aranha É a grande galinha Dos ovos de ouro Da Sony atualmente E é uma das poucas Que tem uma franquia Galinha ovos de ouro Então assim Até o MCU Já tá perigando Não, é porque assim A Disney tem o MCU Star Wars E é isso E a própria Disney E a própria Disney em si As animações E tudo mais A Warner tem a DC A Sony tem o que? Homem-Aranha Só É E é basicamente E assim Se ela não tiver Homem-Aranha Ela basicamente Ela tem Ela tem Os filmes que são assim Não são mega blockbusters Que trazem muito dinheiro É isso Então Homem-Aranha É o que dá muito dinheiro Para a Sony É o que dá muita bilheteria Pô, o Venom 1 Venom 2 Fizeram bilheteria Pra caramba São filmes bagados Independente do nível De crítica do filme É o porrão Tá abraçando Exatamente Esse Venom 3 aqui E esse 3 vai também A gente tá pronto já Já teve muitos comentários Já no Insta Do pessoal Falando Pô, vocês gostaram de Thor 4 Esse filme é bonzão Então tá bom A gente abraça É, mas o Thor 4 Tem coisas divertidas também Cara Cara, eu adorei Thor 4 Não sei qual é o seu problema É o Thor 4 Não, eu gosto desse É as suas pessoas Cara, vai ficar velho E vão lembrar Vocês elogiaram o Thor 4 Eu gostei Eu vi no mundo Aliás Aliás, aqui cá entre nós O planeta do Nu É o planeta do Gor Que é o vilão do Thor 4 É, tudo bem Do mesmo jeitinho ali É, né Pô Tá tudo ali, gente Tá tudo em casa Será que talvez A doutora Com a agonia Pode formar O novo Kodak É Porque o Kodak Você não gosta De ter o Tipo É meio aleatório Assim, né Se acontecer A situação dessa, né De se fundirem O Kodak Ah, não é Tão poderoso Ah, eu pensei Mas pelo que parece Não, era o Venom Que estava salvando Era o Venom especificamente Não, pelo que eles falaram O negócio do Kodak Era quando Havia uma Então É isso aí Uma simbiose Muito forte Entre o hospedeiro E o sibionte E acontecia De morrer E ter a ressurreição Porque o Tinha que morrer Verdade É, porque o Brock O Ed Brock Teve um negócio de morrer E voltar Verdade E assim No caso da Agonia com a Doutora Seria tipo A questão de assim Morrer e voltar Ela poderia desenvolver O Kodak Também Seria uma chave Para abrir Ou vai sobrar Um fragmento do Venom E se Venom Está com o Kodak De novo Está com o Kodak Exatamente É, também É possível O fragmento está lá E o Kodak está salvo E se não ressuscitarem Algum outro Daquele sibionte Lá que morreu E Eu ainda tenho Assim que vai chegar Vai começar Homem-Aranha 4 Logo, Sony, Marvel Vai chegar no comecinho O Kino Ah, achei outro Kodak Estou solto Eu tenho certeza Que eles vão fazer Uma coisa assim Tipo, ignora o filme inteiro E só começa o próximo Sabe uma cena Que eu achei sensacional? A parada do ar Da chuva de ácido Que o militar Precisava ficar Tipo, liberando E botando no olho Ele morrendo E aí várias chuvinhas A melhor cena desse personagem É a do final É Cara, é Tu vê que todo mundo Precisa pagar a conta, né Porque esse ator O tio Elton Ele é muito bom Ele é muito bom Que personagem Foi desvalorizado No MCU Que botaram ele No Barão Mordo Lá no Doutor Estranho 2 Só pra nego ficar apontando Que ele é um Tadinho Que ele é um merda ali E aí vem ele no vendo Pra ficar ali Sendo chato o filme inteiro E no final Ele age maneiro Caraca, cara Eu acho que tem uns atores também Que eles são de boa Em participar de filme de super-herói Eles são chamados E eles participam Porque tem atores Que não querem Não Só aceitam Se for determinados papéis E assim Tem alguns que Pô, beleza Eu faço E é isso aí O Russell Crowe Gastou sobre isso Ele deu entrevista Ele falou Pô, eu faço qualquer coisa Eu tenho que saber diferenciar Sei lá o que Porque ele fez os eus Eu faço qualquer coisa No amor Então ele fez O que é vendido O que é aí Então é Às vezes Os eus mais regudos Mas o Russell Crowe Ele sempre teve É, mas o Russell Crowe Ele sempre teve isso Ele sempre falou Cara, assim Atuar É meu trabalho Eu tô aqui pra trabalhar Eu sou ator É Não ator E ele sempre foi assim Isso tipo Pô, ele sempre As entrevistas dele Sempre foram nesse Nesse naipe Muito legal Muito legal Então assim Qual é o saldo? Vocês acham que as pessoas Precisam ir no cinema E assistir esse filme Pelo saldo? Porque assim Querendo ou não Todos nós nos divertimos É divertido É divertido É mais divertido Que os dois primeiros Então se você já viu Os dois primeiros Definitivamente Vale a pena ir ver o terceiro Então eu não esperava Se você não viu De repente você até Se diverte mais É E precisa ver os outros filmes Pra assistir esse filme Acho que não Não, né? Não, nada Ele por ele se basta É, é isso aí Mesmo que a pessoa Que nunca viu Homem-Aranha Sem volta pra casa Não vai fazer sentido nenhum Assim no começo Não vai atrapalhar em nada o filme Porque o filme só começa Depois de 40 minutos, né? É Mas, cara E qual é o do portal Que leva e traz ele? É, eles mudaram Vê que eles fizeram Um reboot completo na cena, né? Porque no portal Que suga o governo De volta pro universo da Sony Agora é igual o portal Que o Nu joga o Xenófago lá É Então, tu vê que Que é bem parecido Que é parecido com o portal Do Dr. Strang Eu não achei Então, eu Eu Desconfiei disso Que eu queria que fosse Parecido com o Dr. Strang Eu falei, mas não tá parecido Mas é a Sony pegando A tendência do mercado É a Sony pegando A tendência do mercado É É a Sony pegando A tendência do mercado Mas eles não podem usar Porque isso é da Marvel Não pode Mas a galera agora Esse portal Fazer parecidinho É porque Cara, o O Veno ali Ele some Com aquele feitiço Do sumiço do estranho, né? Sim É Não é Aí acho que repetiram O efeito do mesmo Portal do Nu Jogaram ali na cena Pra correr rápido o tempo E seguir em frente Vai entender Vai entender Eu queria perguntar Mas eu acho Eu acho que a gente Tá levando Menos a sério É aquele negócio De você falar Que a gente tá melhorando A história Eu acho que são Pequenos detalhes Assim que Prestando atenção A gente pensa Peraí Esse portal aqui Tá diferente Então O que gera esse portal É o Nu Então ele já tinha Consciência de que o Venom Estava em uma outra Realidade do multiverso E aí ele quis puxar Então é isso que Faltou no Nu Nesse filme É tipo Não ficar só Tipo escrevendo Eu sou o rei do preto Sei lá Que eu tô chegando Se desse algum Pincelado de que ele Tem poderes Além do multiverso Para influenciar Seria mais interessante Para o futuro Mas aí não estabelece Nada de interessante Para o futuro E você mesmo Não sente ameaça A gangue Pô Perguei um Mas é real Na verdade Eu ia falar isso E acabei Mudando o raciocínio Não sei porquê Mas é assim É porque A gente não deixa você falar Não, não Não era isso não Quando eu tava falando O negócio da Sony Fazer as paradas Pra manter os direitos Do Homem-Aranha E vai pela bilheteria E tudo mais e tal A real é essa Assim, a Sony Ela parece muito mais Interessada em fazer Os filmes Pra manter os direitos E captar o dinheiro Que vem disso Do que realmente Desenvolver alguma coisa A longo prazo E realmente ter cuidado Pra desenvolver Sim Porque assim Os filmes Você vê que são lançados De uma maneira Que, cara Poderia ser muito melhor Do que realmente são Poderiam ser muito melhor Trabalhar do que realmente são Ainda mais considerando O nível de dinheiro Investimento Que eles recebem Só que assim O que é realmente Bem trabalhado Ah, lembrando que a gente Tá fazendo No shopping Então se a gente Dê tchau É porque as pessoas Estão passando aqui Dando tchau pra gente É, tipo isso E aí o Hoje nós somos Os simbiontes Na exposição aqui É, a gente tá Muito bem E assim A Marvel Ela Ela A despeito das críticas Dos últimos anos Que eu acho Muitas vezes exageradas É que Eles têm cuidado Pra fazer Pra construir as histórias Pra desenvolver os personagens Pra aproveitar O que eles têm ali Na mão deles A Sony parece Que tá fazendo Por fazer Muitas vezes E tipo No fim das contas Ela parece que se empenha Mais fazer as paradas Os filmes do Homem-Aranha Com o Homem-Aranha E os outros, cara É só pra A gente continuar com os direitos Eles não levam muito a sério Aí eu te pergunto Porque Eles poderiam desenvolver melhor E construir realmente assim Dentro do universo do Homem-Aranha Porque, cara Se tem uma coisa Que é um fato Considerando os quadrinhos É que o Homem-Aranha Por si só Sempre foi um universo Extremamente vasto e extenso E que dá pra ser construído Como um universo Sem necessidade Sem necessidade De conectar com as outras paradas É que era vez do Aranha-Averso Não Hoje em dia tem o Aranha-Averso Mas Assim Pô Na época que o Venom surgiu Nos anos 80 Nos anos 90 O Homem-Aranha Ele era O Homem-Aranha por si só Ele basicamente Carregava a Marvel nas costas Junto com o X-Men Tipo assim Se é um favor aos Vingadores É um favor aos Vingadores Se ele participasse Tem até um documentário do Ah, caramba Como é que eu esqueci o nome dele? É como isso acontece, né? Sumiu Caramba Sumiu o nome dele na minha cabeça Stanley? Stanley Descaminho Desapareceu No documentário do Stanley Que ele falou que salvou As contas Sim Nele Porque ele estava Extremamente endividado Aí surgiu o Homem-Aranha E aí ele conseguiu Fazer muita coisa Vender pra muito lugar O Homem-Aranha foi se reinventando Com o tempo Na verdade Na verdade foi a venda Dos direitos do Homem-Aranha Pra Sony Que salvou a Marvel de Falino Nos anos 2000, cara Pô Que o Everard foi lá E começou a fazer Os filmes todos E começou a dar certo Só que é por isso Que a Sony hoje em dia E a Marvel Studios Ficou meio que Se digladiando pelos direitos Eu acho que a Sony deveria ter uma espécie Do seu Kevin Feige Ou James Gunn Que é alguém que vai Sentar ali e vai falar Ok, quais são Os nossos próximos 5 anos É Não, mas aí foge Uma pessoa pra pensar Uma pessoa pensando Algum produtor Que vai ficar à frente de tudo Mas aí eu acho que é a mesma fórmula Da MCU, gente Assim, já deu Esse negócio de planejar A longo prazo Mas o James Gunn Tá começando agora É A gente tem que ver Se vai dar certo Porque tá todo mundo De jogo Colocando as fichas Eu acho que ele vai mandar bem Eu não Eu acho que ele não vai mandar bem Cara, por tudo que eu tô lendo Por tudo que eu tô lendo No geral ou no específico No super-homem? Eu acho que no geral Eu acho que vai ser muito bom Eu acho que até no super-homem Não vai ser bom Eu acho que não O James Gunn não erra Vou assistir? Claro que sim Estarei lá Já me convida aqui Pro podcast de julho De 2025 Tá convidado Tá convidado Eu acho que ele Eu acho que ele tá Seguindo pelo caminho certo Assim, tipo Tá certo que estamos aqui Falando da DC Já mudamos de editora Não, estamos falando de cinema Mas eu acho Estreia as futuras Estreia Honestamente Eu acho que ele tá seguindo Todo o caminho certo Direitinho pra fazer E assim Ele tá olhando Pra as paradas certas Ele tá tipo Olhando pra aquele negócio Vamos pegar O Superman da Era de Prata Vamos aproveitar Histórias maneiras Do Superman Vamos aproveitar Ideias Pra poder apresentar Os outros personagens E ir criando o universo Mais ou menos Como as animações fizeram Porque pela forma Como ele tá desenvolvendo Como as coisas Estão sendo anunciadas Ele parece que tá Meio que pensando Pelo âmbito das animações Dos filmes de animação Da DC Que são as coisas Que deram certo E que eu acho Que ele quer fazer E eu vou te falar Assim Pô Pelo menos duas Das grandes inspirações Que ele tá usando Pra esse filme É Reino do Amanhã E Olho por Olho Reino do Amanhã É uma das melhores sagas Da DC Olho por Olho É uma das melhores Histórias do Superman E fora A Star Superman Então assim Cara Eu vejo potencial E ele é bom O filme do Esquadrão Suicida Dele é maneiro pra caramba Mas não quer dizer Que num projeto Tão extenso E com os recursos Que a gente sabe Que não são disponibilizados Que nem na Marvel Ele vai conseguir Dar um resultado Tão bom Quanto eu esperar O que eu acho Interessante disso Que você falou É o seguinte Quando você olha Pra pipoca da UCI Você tá vendo ela Eu também tô vendo Certo? A gente tá vendo A mesma coisa? Pô, isso é meio metafórico É filosofia É filosofia Mas a gente Pra mim A gente não tá vendo A mesma coisa Pra você sim Então talvez a visão Que o James Gunn Esteja trabalhando Não seja a visão Que eu estou vendo Daquilo que ele tá trabalhando Mas pra você Vocês estão vendo Exatamente a mesma coisa Entendeu? É Isso faz sentido Mas o que me pega No James Gunn É que eu não sei Se a Warner vai ter paciência Porque aí que vem o Superman Talvez tá custando 200 milhões Vamos supor Que escreve um filme Muito caro Com certeza eu acho que tá Aí vamos supor Faz uns 600 Aí a Warner Ihhh Ó a Cris quer aparecer Chega mais pra cá Cris Ó a câmera Câmeras no Elvis Só pra Cris aparecer Olha ela tá aqui Gente Muito obrigado Obrigado pela participação Ela veio me avisar Que o nosso tempo Está esgotando Só pra encerrar O assunto da Sony Aqui na minha parte Pra ver se eles Pegam a visão E trabalham melhor No futuro É que cara A sorte da Sony Nesse projeto inteiro É que o Venom Caiu na mão do Tom Hardy E o Tom Hardy Teve uma ideia E ele abraçou Essa proposta De ser Esse bromance galhofa E rendeu três filmes Deu dinheiro O povo adorou Mesmo ignorando Muita coisa das HQs Então é isso né Não precisava ter Alguém pensando Em um universo coletivo Mas que tivesse gente boa Pensando em um filme bom Pelo menos É Porque entra Morbius Nada Madame T É também um negócio Meio complicado Então dependeu do Venom Ter uma ideia Mas os filmes da Sony Eles parecem que são Meio que dois atores É Porque o Morbius Também era uma visão Do Diário Direto É O Venom foi inteiro Aí do Tom Hardy Chegando no set Do Tom Hardy Porque a Sony Dá muita liberdade Pra ele Imagina o Tom Hardy Chegando Hoje eu vou fazer Que eu tô fechando Que eu tô bêbado E fez o filme assim Talvez essa Acabe sendo a questão Assim Fica tipo Tudo muito espaçado Pois é Realmente Falta um Kevin Feige Falta um James Gunn Agora que é o que tá É só fazer um filme bom Por vez Na verdade o ideal O importante É Seria ter realmente Alguém planejando E que Coordenasse Que essa é a questão Porque as vezes Tem alguém planejando E não coordena A princípio O Kevin Feige Ele coordena A princípio O James Gunn Tá coordenando E a gente espera Que continue Que a Warner Tenha a paciência Necessária Porque a Warner Também é Problemática Nas suas horas Porém Como eles estão Fazendo a série Do Harry Potter Deve dar dinheiro Pra caramba também De repente eles ficam felizes E ficam de boa Padecer Agora Ter alguém Por trás Ajuda Ajuda demais E favorece Assim Se você For coordenando Apesar De deixar Os atores Fazerem a parada Autoral deles Os diretores Fazerem as paradas Autorais deles Funciona Mas A Sony É meio Perdida Com essa coisa Da Homem-Aranha Porque eu acho Que ela é muito Focada só em manter Os direitos Ah, entendi Precisamos fazer Precisamos fazer Precisamos fazer Assim Tanto que Eu acho que eles Ficaram muito mais Afobados Com isso Depois que a Fox Perdeu os direitos Dos personagens dela E voltou tudo Pra Marvel Sabe Então assim Pô Perder não perdeu Foi comprada Então Então é É sim Foi comprada Tanto que Nas séries Tá aparecendo coisa Que era da fora Mas antes da Disney Comprar a Fox E absorver O que ainda tinha De direitos com as Fox A Fox já tinha perdido Os direitos Porque o Demolidor E as séries todas Que foram pra Netflix Demoligou Mas eu quero fantástico Tinha a mesma Premissa Do Homem-Aranha O Demolidor Tava lá com a Fox Você tem que fazer Coisas recorrentemente Senão você vai perder Os direitos E aí quando chegou Perto de Espirar Eles tentaram Emplacar um filme Do Demolidor Que não deu certo Que não chegou nem A sair do planejamento E aí o tempo passou A Fox perdeu os direitos A Marvel pegou de volta Fez as séries com a Netflix E aí veio todo mundo Todos os heróis juntos Veio o Luke Cage Veio Jessica Jones Tava tudo na boca É por isso que eu prefiro Os filmes Só no cinema Quando vai Espalha isso O fã No nosso caso Nós fãs Precisamos nos preocupar Com muita coisa E o nosso papel Deveria ser só se divertir É A gente fica preocupado Com quem comprou quem Fica um bebê de casa Quem vai fazer a administração Desses filmes Tipo quem vai coordenar Cara O nosso papel É ser fã Não é Então eu Nesse caso de Venom E aí Mais uma vez Venom está em todas as salas especiais Da UCI 4DX IMAX X Plus É O IMAX Tem que ver IMAX O X Plus também é excelente O som Nossa Maravilhoso Em geral Minha sala favorita é a IMAX É a IMAX É a IMAX é queridinha É a IMAX no Brasil Mas em geral mesmo Tipo é filme que Independente do que for Vale a pena ver no cinema Porque cara Filme nessa escala assim Você vê em casa Com sei lá Som mais baixo Com a administração Não é a mesma coisa Com o celular na mão É Porque ficar escorando Tipo pode no filme Não reinventou a roda Não reinventou o fogo Mas ainda assim É uma grande diversão Tu tira uma hora e meia Pra focar naqueles Se divertir Enfim E é isso né Então vale a pena no cinema Com certeza Né E é isso que tu falou muito É Ver o filme pelo filme Né A gente Por gostar de um universo Cinematográfico maior A gente fica muito naquela O que esse filme agrega Sempre que alguém vem pra mim Hoje em dia né No começo do filme seu Eu adorava isso Mas hoje em dia Tipo O que esse filme agrega pro futuro Eu não tô nem pro futuro Cara Nem Eu tô aqui hoje Eu vou focar no filme aqui de hoje A gente fala as vezes Como se a gente fosse É um acionista Pô Não quer dinheiro Exato Eu não vejo a cor Com esse dinheiro Mas de forma de um jeito Eu acho até que a Disney Já se ligou um pouco nisso também Assim Eu acho que eles já Estão Se mexendo Pra fazer os planejamentos Sem ficar pensando muito Nessa coisa hiperconectada Já pra ir fazendo as coisas Aos poucos Não ter tantos lançamentos por anos Eu acho que eles querem acabar Com essa saga do multiverso Eu acho que a pandemia criou Uma problemática Por isso que veio muita coisa Uma atrás da outra Além do que ficou represado Por não poder sair Quando deveria E aí veio tudo muito junto Mas a problemática Que a pandemia criou A gente tá solucionando No cinema agora de novo Trazendo filmes assim É exatamente Só que aí Pelo que eles estão Demonstrando agora Em termos de planejamento Eles estão querendo fazer As paradas um pouco mais soltas E um pouco mais É isso Relax E também sem excesso De lançamentos Assim Pô Dois filmes por ano Duas séries por ano Dois filmes Dois séries Ao invés de tipo Quatro séries E três filmes Sabe Então assim Isso eu acho que já é Até por um pensamento De assim Nós entendemos Que existe um cansaço Provocado pelo excesso De multimídia E vamos né Manter isso um pouco mais Equilibrado Não se deixar A gente poderia fazer um podcast Só sobre essas problemáticas Pois é Que vai além Do lado fã né Então todos vocês Estão convidados Alan por favor Deixe A sua câmera é aquela Deixe os seus contatos O que as pessoas Podem encontrar do seu trabalho Como é que eu posso ver Como é que eu posso Mandar o meu nome Para ser convidado Para as sessões de cinema Do nível eco Cara assim Eu sou bem Tranquilo com relação a isso Porque eu não sou tão Mastermind É Eu na verdade Eu sigo fazendo as coisas No nível eco Tem o blog lá Que eu faço Desde que eu comecei A fazer isso Paixão É Só procurar lá O nível épico Tem o Instagram Do nível épico Tem o meu Instagram Na verdade Eu uso muito mais O meu Instagram Do que o próprio Instagram Do nível épico A LN Barcelos Geralmente Quando tem evento Essas coisas Eu converso com as pessoas Por lá Eu chamo as pessoas por lá Geralmente quando eu falo De coisas de cinema Eu falo lá Eu não sou super ativo Não apareço toda hora Nas redes sociais Mas de vez em quando Eu estou lá Eu posto coisas Então assim É É onde me encontra Assim Eu estou lá No meu Instagram Estou lá no Instagram Do nível épico Meu blog está lá Estou ali o sempre que possível Porque eu acompanho Sempre que possível Eu trabalho na rádio também Que é a Rádio Roquete Pinta 94,1 FM E eu tenho um quadro de cinema lá Então eu sempre falo De cinema lá As quintas-feiras Por volta de 5, 5 e meia da tarde E aí muitas vezes O que eu falo lá na rádio Eu publico depois No podcast nível épico Então Eu só dou uma adaptada E publico lá no podcast Nível épico também Então tipo Tem lá O podcast nível épico Está lá em todas as plataformas Disponível de podcast O Spotify Apple Tudo que tem direito Sensacional Sensacional Então é onde eu estou É onde me encontro Quem quiser falar comigo Só mandar um alô É E vira sempre Uma grande rede de amizade Com você né Porque as pessoas Se tornam próximas É As pessoas conversam Mandam mensagem Falam sobre os filmes Quando veem Se gostam Se não gostam Isso é sempre Muito maneiro De Essa interação É sempre muito maneiro Então assim Cara Só ir lá E falar Só chamar pra tomar um café Então eu não dispenso o café Eu nunca dispenso o café E eu querendo me chamar Pra podcast também Então é De você chamar Do que convidado Você é É sócio Sócio já aqui Tanto que a gente Antes de ter o legado A gente Participar de pré-estéreo Também assim A primeira vez que eu fui Em pré assim Foi coisa Nossa Eu tive Pelo nível épico Aí É Esse é o momento Que eu o que me sinto velho Ele tinha 15 Hoje tem 80 Ele tem 120 É porque assim Eu tenho nível épico Desde 2010 Faço pré-estreia Desde 2013 Aí Aí Eu peguei as primeiras É Assim A primeira pré-estreia Oficial que eu fiz Foi Acho que foi A do Hobbit Uma jornada Não Nossa Foi Caramba Eu fui Foi Projetis Eu fui Projetis Projetis É um filme Que eu a faz Estava assinado Meio Se beber não case Mas aí Mas a primeira pré Sozinho Grande Que eu fiz de verdade Foi o Superman Homem de Aça Em 2013 Sensacional Sensacional Então se você quer Trabalhar com cinema Manda um recado Pro Alan E você pode Acontecer a mesma coisa Que com eles E aí Como é que a gente Te encontra Tem Todos os lugares Site Instagram Arroba Legado da Marvel A gente vai conversar Até no Blue Sky Mas o Blue Sky É o Blue Sky Agora meio que voltou Se quiser Dar força Também dá Mas é Legado da Marvel Em tudo TikTok Kawaii Youtube Só o Youtube Que é diferente Youtube é o Legado TV É o único que você tem Que escrever diferente Em toda rede diferente Tu escreve Legado da Marvel Legado do Players Ou Legado da DC Se você jogar no Youtube Legado da Marvel Vai aparecer Ainda pode Legado da TV Se jogar no Google Vai aparecer Uma lista De coisas É isso aí Que geralmente É o que eu falo Quer procurar o nível épico Sabe o nível épico No Google Vai aparecer lá Ou o chat GPT Que agora está ajudando A gente Está pesquisando melhor Que o Google Também Tem um hall De redes sociais É isso aí É bom Essas gracinhas Que a gente fala Normalmente Essa coisa de fã Para fã É o que A gente fica feliz Poder trabalhar com isso É porque É coisa que a gente realmente gosta É coisa que a gente discute Normalmente É coisa que a gente discutia Em empresas antigas Hoje em dia É coisa que a gente cria O conteúdo de gera trabalho E é o que conecta Com o povão também Mesmo que seja para ser tipo Ah vocês falaram Besteira do Vero Eu gostei muito E vocês não Então essa é a graça Essa é essa troca Então se não concorda Com a gente Corre lá E critica Nos comentários A graça é essa A graça é a discussão A graça do cinema É a discussão A gente está aqui agora Estourando o tempo Só seja legal Então se você quiser Cancelar o Elvis E o Johnny Siga a página Pelo menos Siga o legado Cancela Mas cancela Cancela com carinho Cancela ajudando Cancela com carinho Sensacional Muito obrigado Por mais essa honra E por estar aqui No pod estreias Eu sou muito grato Infelizmente a Cris Não pôde estar aqui Mas no próximo Ela vai estar Por favor A gente bota uma cadeira Aqui no meio Para ela ficar aqui Obrigado Alan Mais uma vez Obrigado também Até a próxima gente Tamo junto Então beijos Até a próxima Tchau